Música Ele não sabe que seu dia é hoje 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 O céu for Rápido de veludo azul marinho Veio ver devagarinho onde foi a dançar Ele pediu pra não fazer o que o moíro Do seu tio distraído foi dormir sem se lembrar E vem de longe o eco surdo do pumba sambando A noite inteira encurralado batucando E vem de longe o eco surdo do pumba sambando A noite inteira encurralado batucando Pumba meu pai do capó 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 Pumba, meu boy, pumba Ele não sabe que seu dia é hoje 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 Estrela Calma lá no céu, já vai surgindo Acordou quem está dormindo por ouvir ela cantar A minha rua arrasta cinza de foguê E passou a noite inteira fragulhando pelo ar E vem de longe o eco surdo do Pumba sambando A noite inteira encurralado batucando E quando o chocolate tem o sar Yokosul do pumba Zamrepando A noite inteira engudar Manduando Pumba meu pai do campo Pumba meu boi Pumba Pumba meu pai do campo Pumba meu boy Pumba Pumba meu boi Pumba Pumba meu boi Pumba Muito obrigada! Thank you. We have Paul on cello, Juan on violin and Mary Beth on clarinet.